Ô meu zido, vamos para mais um vídeo aqui ó, bode, tie-dye, várias cores, contato, só 10 reais gente ó Vamos, vamos Pessoal, escreva no canal do Youtube, Rodolfo Gamas, primeira letra do nome maiúscula Dúvidas, eu tiro no Instagram, Instagram pessoal, arroba Rodolfo, underline, gama, com dois M Curte minha página, por favor Brás SP AV 44 GO, o segredo está na compra Estou aqui na feira da madrugada, Brás SP Aquele contato dos body tie-dye na rua, cheers ainda Agora já estou em outra rua aqui, rua da galeria Pajé Brás Vai ver aí Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, por favor Dá o like Famoso joinha lá, por favor Inscreva no canal do Youtube, Rodolfo Gamas, dúvidas no Instagram, arroba Rodolfo, underline, gama, pra falar comigo sobre a página, o segredo está na compra Tá lá, braz SP, brás SP Dúvidas sobre a página e sobre o canal no Youtube, fala comigo no Instagram, arroba Rodolfo, underline, gama, gama Tchau, tchau.